Sem parada, sofrendo e bebendo Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo Tô de embriagada e largada enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Enche o copo até derramar, alugação fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar fecha a conta e o troco cê pode ficar Se o garçom eu já te incomodei, não me lembro de contas tomei Só te peço se por acaso ela entrar no bar Só te peço se a casa ela entrar Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo Tô de embriagada e largada enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo Tô de embriagada e largada enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Tô de embriagada e largada enquanto ela não chega Tô de embriagada e largada enquanto ela não chega Tô de embriagada e largada enquanto ela não chega Tô de embriagada e largada enquanto ela não chega